Fala, galera! Já faz tempo que não dá pra levar a sério a carreira do Nicolas Cage. E o ator que não é bobo sabe disso. Ele tem consciência que o seu público, os seus fãs, não estão lá muito preocupados com qualidade e vão assistir aos seus filmes por mais bizarros e estranhos que eles possam parecer. E bizarrice e estranheza é o que não falta em Willy's Wonderland. Vem comigo que está começando o horrorpédio. Willy's Wonderland é um mockbuster, um ripoff descarado de Five Nights at Freddy's, game de sucesso que vai ganhar em breve sua adaptação cinematográfica oficial. Enquanto essa adaptação não chega, Nicolas Cage e companhia, ele também é um dos produtores de Willy's Wonderland, vão tirando uma lasquinha do jogo. Ou melhor, uma lascona, visto que a história do segurança noturno de uma pizzaria que precisa enfrentar bonecos animatrônicos enfurecidos foi copiada aqui na maior cara de pau. Cage interpreta um homem misterioso em viagem de carro pelos Estados Unidos. Ao passar pelos arredores de uma pequena localidade, seu automóvel fura acidentalmente o pneu. Um guincho passa oferecendo seus serviços e Cage pede que reboque seu veículo. Ao tentar pagar pelo conserto, descobre que a cidade não dispõe de internet, algo que lhe impossibilita sacar dinheiro num caixa eletrônico. O mecânico pra lá de bondoso, disposto a ajudá-lo, apresenta Cage ao dono do Willy's Wonderland, um restaurante temático caindo aos pedaços. O proprietário do lugar, o Tex McAdoo, lhe oferece então uma proposta irrecusável. Basta Cage passar a noite no imóvel, limpando e arrumando tudo direitinho, que na manhã seguinte o homem quita seu débito com a oficina. E o protagonista, claro, concorda, aceita o trato. Uma vez lá dentro, não demora em descobrir que o local é assombrado por animatrônicos assassinos. Já os bonecos, por sua vez, descobrirão que aquele não é um zelador qualquer. Questionados sobre a semelhança entre Willy's Wonderland e os jogos da franquia Five Nights at Freddy's, o diretor Kevin Lewis e o roteirista Joe Parsons juraram de pés juntos que o game nunca foi inspiração. Que o longa-metragem foi influenciado pela chacina de Aurora. Um evento terrível ocorrido num restaurante temático no Colorado em 1993, onde um ex-funcionário desse local provocou a morte de várias pessoas. O diretor Kevin Lewis disse que essa tal rede de fast-food tinha uns mascotes gigantes em formas de animais que o traumatizaram quando criança. Tá, beleza, vou aceitar essa explicação. O quesito originalidade é o que menos importa em Willy's Wonderland, uma vez que o filme é protagonizado por Nicholas fucking Cage, man. E aqui ele está muito à vontade, interpretando um sujeito badass que parece ter saído diretamente dos anos 80. Usa jaqueta de couro, óculos Ray-Ban, dirige o Mustang e vive fazendo cara de mal. E tem mais. O seu nome nunca é revelado e ele não diz uma única palavra sequer durante o filme inteiro. Mal, mal emite um gruído. Até mesmo nas cenas onde sai na porrada com os bonecos animatrônicos. O único esforço verbal, vamos chamar assim, que o personagem emite é um... durante uma breve cena. Ou seja, Nicolas Cage está num papel feito sob medida para ele. Se esse longa-metragem fosse estrelado por outro ator qualquer, provavelmente passaria despercebido. A presença de Cage é que nos mantém interessados nessa história absurda. E uma vez que o seu personagem é impávido que nem Muhammad Ali, tranquilo e infalível feito Bruce Lee, já dizia o Caetano Veloso, a solução encontrada pelo roteiro para demonstrar que os animatrônicos são mesmo uma grande ameaça a ser temida, foi inserir na trama um bando de adolescentes, cujo propósito é morrer mesmo, né? É para isso que eles estão lá. Morrer das piores formas possíveis. Para falar a verdade, a inserção dos jovens serve também para contar a história do restaurante do título. Existe a subtrama de uma garota, cujos pais foram assassinados pelos bonecos e que deseja se vingar, tacando fogo no estabelecimento. O lugar foi idealizado por um serial killer que contratou outros serial killers para trabalhar lá. O espaço era o disfarce perfeito para eles cometerem seus atos de maldade. Quando a polícia descobriu tudo, antes de serem presos, os criminosos, que faziam parte de uma seita satânica, realizaram um ritual macabro e transferiram suas mentes para os corpos dos bonecões. Um esquema sobrenatural parecido com o do Chucky em Brinquedo Assassino. Uma vez no corpo dos animatrônicos, os serial killers continuam dando sumiço nos moradores da cidade. No intuito de interromper a matança, a xerife local, o novo dono do Elis Wonderland, o Tex McAdoo, que vocês conheceram agora há pouco, e outros membros da comunidade, fazem um acordo com os bichos, oferecer viajantes em sacrifício. O Nicolas Cage aparece ali para esculhambar o pacto. E ele está compenetradíssimo em sua tarefa, que não é, não é se livrar dos animatrônicos, nada disso. O Cage é um homem de palavra, ele está ali para cumprir o trato com o McAdoo, deixar o local limpo e organizado. E não são aquelas criaturas que vão lhe atrapalhar. Depois de cada combate, onde o sangue jorra com gosto, com direito a desmembramentos e decapitações, o personagem vai lá, se limpa, troca sua brusinha e volta para seus afazeres como se nada tivesse acontecido. A impassividade em pessoa. Engraçado que o McAdoo, quando está lhe passando as instruções, diz o seguinte, olha, entre uma tarefa e outra, faça uma pausa para relaxar. E o Cage leva isso muito a sério. Quando o seu reloginho toca, avisando que está na hora do intervalo, ele para tudo, absolutamente tudo que está fazendo, seja lá o que for, para jogar pinball e tomar energético. E esse é o grande trunfo de Willis Wonderland. Não se levar a sério, visto que, além do roteiro raso, a obra tem outros problemas, tecnicamente falando. As lutas são péssimas, muito mal coreografadas, há erros de continuidade, ferimentos curativos que aparecem e desaparecem. E os efeitos visuais, que tentam misturar efeitos práticos com CGI, nem sempre funcionam. Os trechos onde isso é mais gritante são aqueles envolvendo um boneco que é uma fada. Em um momento, ela é capaz de movimentos rápidos e artificiais, um efeito computadorizado pouco convincente. E em outros, é apenas uma dublê com pouca roupa, usando uma cabeça enorme de plástico. Mas tudo isso pode ser desconsiderado, relevado, desprezado, ignorado, se você for fã do Nicolas Cage. Sua presença ilustre é o que torna esse longa-metragem estapafúrdio uma experiência divertidíssima. Se você gosta, se você curte o trabalho surtado do ator, vale a pena dar uma conferida em Willis Wonderland. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto. Isso é importante não só para que o YouTube continue lhe enviando as notificações, mas também recomende o canal para outras pessoas de bom gosto. E compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!